Vem com a Judea Marques Stop aí e não tente outro beijo Pois não vou permitir Esse amor já deu Mira em mim Olhe dentro dos meus olhos Vê se entende que hoje é o fim Esse amor talvez Não seja o que busquei Stop aí já não vejo um motivo Uma chance disso prosseguir Quem chorou fui eu E mesmo assim Admito não é fácil Apagar o sentimento em mim Fingir que morreu O que nem adoeceu Não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não chore agora talvez Depois de dormir Pois quando acordar Não estarei mais aqui Stop aí e não tente outro beijo Pois não vou permitir Esse amor já deu Mira em mim Olhe dentro dos meus olhos Vê se entende que hoje é o fim Esse amor talvez Talvez não seja o que busquei Não vem dizer que se arrependeu de novo Não vem dizer que se arrependeu de novo Talvez depois Depois de dormir Pois quando acordar Pois quando acordar Não estarei mais aqui Stop aí Já não vejo um motivo Uma chance disso prosseguir Quem chorou fui eu E mesmo assim Admito não é fácil Apagar o sentimento em mim Fingir que morreu O que nem adoeceu Vem com Judea Marques Respira fundo Eu tenho tanto pra dizer Talvez você não consiga entender Mas dei o melhor de mim Nunca pensei Que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero Eu já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tava errado Fiz de tudo Fiz de tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo Um momento Um instante De prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com o seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tava errado Surpreendendo Fiz de tudo Fiz de tudo o que você pediu Fiz de tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo Um momento Um momento Um instante De prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer Eu vou sair cedo hoje do trabalho Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é sério Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério É sério, é sério, é sério, é sério e é sério Eu vou fazer tudo para te convencer Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, eu quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Vem com Gildéia Marques Vem se apaixonar Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, eu quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Procurei E encontrei Meu amor Minha cara à metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu pai Procure entender Por quê Eu sem você já não torno Nem sei voar Sonhar 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 Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Sou pássaro noturno Quer ser meu pai Procurei Procurei Entender Por quê Eu sem você já não torno Nem sei voar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Deve tá deitada Deve tá deitada com a TV Ligada olhando o celular Só pra te provar Só pra te provar Sei que toda hora Olha a nossa conversa E eu também tô nessa E quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando Enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas será pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Cê tá sofrendo Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem Se tá ouvindo, Pablo? Oh, 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 oh Deixa de caô Como é que cê tá bem Tá se enganando, enganando o coração, mas você não me engana Tá molhando o travesseiro, mas será pra tá molhando a minha cama? Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor, como é que cê tá bem se tá ouvindo, Pabllo? Deixa de caô, cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me um favor, como é que cê tá bem se tá ouvindo, Pabllo? Oh, 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 oh Oh, 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 deixa de caô Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça mil, puta que pariu E o pior é que cê nem desfaça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jeans que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse cano de matar Sua sede vem devagarinho dando volta na sua boca Fica molhadinho, cai essa língua passando Oh, vontade de ser escano, de matar Só ser de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, ai, essa língua passando em mim Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano, de matar Só ser de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano, de matar Só ser de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escano, de matar Só ser de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, ai, essa língua passando em mim Deixe uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Ou boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você me fez amar Eu era um mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você me fez amar Eu era um mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Algo sei que eu não souh E aí Começa Vem se teve E aí 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 E aí